Para nós da Sodexo é uma honra receber esse prêmio pela 11ª vez consecutiva, saber que os nossos clientes reconhecem o trabalho que a gente faz e esse prêmio é dedicado a todos os nossos profissionais que contribuem com uma solução para a qualidade de vida dos nossos clientes na casa do cliente, fazendo cada dia um dia melhor.